E aí pessoal, estamos dando um rolê com a ML Eu e o Negão Fala, meu Deus Obrigado Vamos que vamos Medinho Medinho Se vou, se vou, se vou falar E aí, sim, que é isso E aí, pessoal, se beleza Beleza É de Imperador Sauron 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 Tonela Tonela, sai aí pessoal Vamos que vamos Dá uma vortir de ML Vamos lá no futuro Conhecer os Opaleiros Conhecer os Opaleiros lá Claro que vocês estão firme lá Vamos que vamos Vamos lá A produção A produção A produção Olha que bom E aí pessoal, são de um genuíno preto! Vamos lá! Tô esperando mais gente, vim passear pra cá, pra um tempinho Conhecer a firma Tonela tem que me tirar uma festa pra cá Vai lá! Tonela é um hobbit Tem que colocar uma buzina igual a... Igual a gente tá vindo na AML, hein? Uma buzina de pau e colocar na AML Agora vai entrar na rodozinha Aqui é uma giraia Entrar na rodozinha, baixa a mizeira, né? É, é a mizeira, né? Eu não vou baixar a mizeira porque eu tô com óculos Vamos virar a giraia, velho! Vou virar a giraia, velho! Vamos virar a giraia, entendeu? É só a giraia, entendeu? Tchê-ru! Ele te transformou no ninja, velho! Eu tô indo pra trás, não quero esquentar o motor Pra poder andar na pista Olha o tio usando o Logos O Logos tá bonitão, hein, cara? Tá bonitão, hein? Original! Tirando as rodas do Thor Tirando as rodas? Colonial! Cê ó! Noite! Ó o caminho a andar subindo, abrilzinho! Óh! Ó, ó, aquilo é pés de Deus Aquilo é coisa de hoje Bora, bora chegando A gente corre demais A gente corre demais A gente corre demais A gente corre demais A tal é o Campeon A tal é o Campeon Boa, tchês, pessoal Até uns 180, uns 200 mais ou menos Eu ia forçar um pouquinho, mas nem vou, porque ta saindo aqui Ainda nem entra na reserva Dá pra dar uns 20km pra ele Os caras custam 5 ou 20km Uma! 2, coins 10-10 1, 2, 1 , de 5 preparo 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, ... 1, 2, 1, 2, 1, 6 E aí 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 Oh, não!